Se esvazio E se entregou Mestre do amor Todo suportou E me resgatou Mestre do amor Todo ovelho se colpeará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo ovelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia Digno de louvor Aleluia Ao meu resgatado Mestre do amor Todo ovelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo ovelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Aleluia Aleluia Digno de louvor Aleluia 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 Digno de louvor Aleluia Aleluia Meu Deus, meu Deus Pés de Deus Como um porteiro se entregou Mas como um leão ressuscitou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou Como um porteiro se entregou Mas como um leão ressuscitou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou Como um porteiro se entregou Mas como um leão ressuscitou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou E todo o poder em Suas mãos Ele tomou